O chachado no cangaço 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 E se é um desamor, o que eu já posso ficar lá? Vai a baca de novo cantando, vai a baca de novo, chachando Vai a baca de novo, o coração, como se deve chachar E se é uma manhã de um lugar, de um lugar 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 E se é uma chua, é uma chua, é uma chua, é uma chua, é uma chua E se é uma chua, sabe o que eu sou, se eu não me sinto aqui, eu vou te partilizar Chachar, né? Eu aqui vai me citar Chachar, né? Eu aqui vai me citar O que é isso? O que é isso?